Bem-vindos ao canal da Diarista. Bora de receitinha para o banheiro? Primeiro você vai adicionar uma gelatina sem sabor, vai adicionar também a ela duas colheres de bicarbonato, três colheres de água, vai mexer tudo muito bem e vai adicionar também uma tampinha ou uma colher de sopa do desinfetante de sua preferência. Vai colocar em forminhas, eu gosto de colocar em copinhos de café, vai levar à geladeira e vai deixar até endurecer. Depois que endurecer, você vai fazer essas pastilhas que são super perfumadas e você vai poder usar aí no seu banheiro. É simples, fácil e eficaz. E olha que maravilha, gente! Rende bastante e conserva na geladeira, tá? Agora eu vou te ensinar uma misturinha para limpar o teu banheiro, que é sensacional. Você só vai precisar de água, né? Água o suficiente, de preferência água morna. Você pode pegar a água do chuveiro, não tem problema. Pega a água do chuveiro, um balde e vai aí adicionar outros ingredientes. Vamos colocar aqui a água e vamos adicionar os demais ingredientes. Enquanto a água está aqui caindo no balde, já deixa um joinha no vídeo, se inscreva no canal e comenta se você gosta de receitinhas assim, rápidas, fáceis e econômicas. Aqui eu tenho o bicarbonato de sódio, vou usar apenas uma única colher, tá bom? Esse aqui é o detergente, que pode ser qualquer detergente que tem aí na tua casa. Duas colheres de sopa já é o suficiente. E vai adicionar também aqui um ingrediente surpresa, que eu sei que muita gente nunca fez, mas que vale a pena você fazer. Esse ingrediente é o azeite de oliva, umas gotinhas de azeite de oliva, olha só o tantinho, gente. Um pouquinho, tipo três gotinhas é o suficiente. O azeite de oliva ele forma uma camada protetora, evitando com que a sujeira grude, principalmente no banheiro, né? Que costuma ficar aquela oleosidade no box, aquela oleosidade aí na parede, nos azulejos. Então, o azeite de oliva ele forma essa camada protetora. Aí é só você lavar o seu banheiro. Pode usar pra lavar o box, pra lavar o piso, pra lavar o vaso sanitário, pra lavar a pia. Qual das duas dicas você mais gostou? Comenta aí embaixo, eu aguardo o seu comentário. Beijo pra vocês, não esquece de votar no que você mais gostou e de deixar aquele joinha. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Aqui a gente compartilha dicas que facilitam o dia a dia. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau.